O dia começou com uma notícia terrível Morre grande cantor, sucesso entre os jovens Ele era muito novo E veja também Filho de Leonardo, Zé Felipe, às vésperas do parto de Virgínia Fonseca Anuncia terrível diagnóstico recebido em setembro Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal Aperte o sininho para as notificações E não esqueça de deixar o seu comentário É o mais importante, o Ronaldo sempre responde Dá coraçãozinho para todo mundo também Meninas e meninos, vou aproveitar Vou deixar o link do meu Instagram de baixo Para vocês começarem a me seguir lá, fazer parte da família Me enviem uma mensagem no Instagram que eu sempre respondo E você que está vendo esse vídeo agora Ainda não é inscrito aqui no canal? Se inscreva aí Ajuda o Ronaldo a chegar aos 400 mil inscritos Conto com vocês, compartilhando os vídeos no grupo de WhatsApp, no Facebook Enfim, conta para todo mundo Que o Ronaldo posta vários vídeos para vocês aqui todos os dias Vamos então meninas e meninos a essas duas notícias Bem meninas e meninos, daqui a pouquinho vou trazer para vocês Gente, a situação do cantor Zé Felipe, o filho do Leonardo Vocês não tem ideia do que aconteceu com ele Mas antes, eu vou trazer para vocês essa primeira notícia Que é uma notícia trágica realmente Uma das grandes celebridades da música jovem Ele era muito sucesso em várias regiões do Brasil Principalmente entre os jovens Olha isso, gente Rapper Enéas Enésimo morre vítima do Corona em São Paulo Olha isso Músico fez parte do grupo Armageddon E era parte do grupo de educadores na Fundação Casa Não haverá velório e sepultamento não poderá ser acompanhado por fãs Devido a doença, essa doença maligna, mortal realmente Que tem matado tanta gente No Brasil já passou dos 183 mil vítimas E o ministro da saúde falou ontem em vídeo Porque a nossa preocupação, a nossa vontade logo que saia uma vacina Eu gostaria de estar lá naquele momento para dizer para ele Que nós queremos a vacina rápido, por quê? Porque nós precisamos salvar vidas, né? Será que 183 mil mortos até o momento em menos de um ano Não é um número suficiente para que ele entenda isso? Claro que nós queremos que as vacinas sejam testadas Sejam realmente aprovadas pela Anvisa, por órgãos internacionais Mas nós temos que seguir o caminho de outros países Que já estão vacinando os seus cidadãos Enquanto isso o Brasil não tem plano nenhum realmente E quando a gente vê que um grande homem como esse Acabou de perder sua vida, né? Em consequência dessa doença Nós realmente ficamos revoltados Olha isso Morreu hoje o rapper Enéas Enésimo, aos 46 anos Vítima de complicações geradas pelo corona O falecimento foi confirmado por meio de um comunicado do selo Em que o artista era sócio A paudedaimondoido.com Em nota de falecimento A empresa ressalta que fica o legado de uma grande pessoa Eu vou até deixar a foto dele aí para vocês verem Meninas e meninos Era um cara jovem ainda Quarenta e poucos anos de idade, né? Com grande tristeza comunicamos que o nosso irmão Veio a óbito hoje Devido a complicações pelo corona Agradecemos toda a corrente de apoio Todas as orações voltadas para o nosso irmão Ficou o legado, né? De uma grande pessoa, de bom coração Filho, MC, arte educador Que tanto contribuiu na vida de várias pessoas Diz a postagem, gente Que triste realmente O que mais que diz aqui? Enéas estava internada em um hospital de campanha em Santos Santo André, na Grande São Paulo Segundo a produtora, desde o dia 30 de novembro Mas na época afirmaram que o estado do cantor não era grave, né gente? Lá no início, né? Não tem muita gravidade Depois realmente que a doença se agrava e se alastra pelo corpo, né gente? Ainda falam aqui que conforme divulgado pelo selo O músico vai ser sepultado amanhã às 11 e 15 da manhã No cemitério do Curuçá, também em Santo André Contudo, por causa das recomendações Frente à pandemia causada pelo novo corona Não haverá velório E o sepultamento será restrito a 10 pessoas Sendo elas a família e pessoas próximas Além disso, os presentes terão apenas 15 minutos para se despedir do artista Em caixão lacrado Por isso, a produtora pede a compreensão dos fãs e amigos Infelizmente, é o que estamos vivendo A pandemia não acabou nem está em sua reta final Sabemos o quanto vocês gostariam de poder se despedir Mas temos que nos proteger e cumprir tais protocolos Destacou O rapper fez parte do grupo Armagedon nos anos 90 Além de ser arte e educador na Fundação Casa Que triste, né gente? Que Deus realmente possa confortar a família, os amigos, os fãs E é mais um motivo para que todos nós possamos realmente nos cuidar, né meninas e meninos? Álcool em gel, luvas, se possível, máscara, sempre Vamos então à segunda notícia que tem a ver com o Zé Felipe, filho do cantor Leonardo Filho de Leonardo, Zé Felipe, à véspera do parto de Virgínia Fonseca Anuncia terrível diagnóstico recebido em setembro Olha isso, gente O cantor sertanejo Zé Felipe Que vive uma gravidez ao lado da influenciadora digital Virgínia Fonseca Surpreendeu seus seguidores ao anunciar que foi diagnosticado com corona Apesar da notícia preocupante, não há motivo para pânico O diagnóstico veio no último mês de setembro E o artista está plenamente curado Felizmente, gente A revelação veio como resposta para o questionamento de uma admiradora Peguei, peguei em setembro, eu acho Não, mas graças a Deus eu não tive nada Amém, disse ele em um vídeo nos stories Ao que tudo indica, o artista permaneceu assintomático Sem complicações, desencadeadas pela carga viral positiva para o agente infectuoso Semanas depois, Leonardo e Poliana Rocha, pais de Zé Felipe Também testaram positivo para o corona Eles estão em completo isolamento social enquanto se recuperam da doença Sem complicações desencadeadas até o momento Causando grande alívio aos fãs, né gente E também aos familiares das celebridades Com a agenda de show suspensa em decorrência da pandemia Zé Felipe e Virgínia Fonseca estão tendo tempo livre Para acompanhar o pré-natal de Maria Alice A primeira filha do casal Pelas redes sociais, todas as novidades da gestação São compartilhadas com os fãs Olha isso, gente No último dia 10, Virgínia Fonseca passou por um exame de ultrassom Completando quatro meses o anúncio da gravidez No Instagram, Zé Felipe dividiu com o público uma das imagens obtidas no exame Mostrando o rosto da pequena Maria Alice de perfil O papai babão não conteve a emoção E encheu a filhota de carinhosos elogios Né gente, quem não ficaria feliz em ter um filho Eu acho que é um dos momentos mais felizes de nossas vidas E é melhor ainda quando os filhos crescem E continuam tendo carinho pelo pai Respeito Infelizmente muitos dos filhos hoje Simplesmente abandonam os pais Ou realmente não interessa ter um relacionamento com seus pais Mas eu espero que seja diferente com o Zé Felipe e a Virgínia Que tem um filho realmente carinhoso, amoroso E que dê muita atenção para os pais Não é isso meninas e meninos A primeira notícia então gente Foi infelizmente a morte do rapper cantor Enéas Enésimo Que infelizmente foi mais uma vítima do corona Com 43 anos de idade E a segunda notícia foi com a situação do Zé Felipe Né gente, que teve o corona Parece que ficou assintomático Nem foi muito realmente divulgado nas redes sociais Tá aí, feliz com a família Daqui uns dias vai ser papai realmente Felicidades para o casal Daqui a pouquinho tem mais vídeos para vocês meninas e meninos Hoje misericórdia É uma bomba atrás da outra Fiquem ligadas aí